E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre as vantagens, no meu ver, sobre a Black Friday no Magazine Luiza. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes da gente começar a falar das vantagens, não se esqueça, tá? Se o botãozinho de inscrever-se aqui no YouTube ainda estiver vermelhinho, porque você não está inscrito pra receber as notificações dos vídeos que nós postamos do lado de cá. Então ativa aqui, lembra de ativar o sininho, porque senão o YouTube não te avisa quando tiver conteúdo novo no canal, tá certo? E continuando a nossa série agora pra gente falar sobre Magazine Luiza, não sei se você já vende no Magalu ou se você não vende, mas é um canal que tem crescido demais, demais, demais nos últimos tempos e tem se posicionado de forma bem agressiva também nas suas campanhas, nas suas ações, tá certo? Um exemplo grande disso, que no meu ver já é uma das grandes vantagens no posicionamento que ele tem com relação aos demais marketplaces, é o fato deles possuírem uma buy box individual. Então você não divide o espaço da sua buy box. Então o fato da buy box ser individual, ele possibilita que você faça uma ação agressiva visando o longo prazo, certo? Visando a continuidade daquela relevância do seu anúncio, né? Da sua oferta feita dentro do canal. Então esse, no meu ver, é a primeira vantagem quando a gente analisa o canal do Magazine Luiza. Uma segunda vantagem e muito importante é que todo mundo pode participar de ações, tanto as ações normais quanto as ações do Clube da Lu, tá certo? Então o Clube da Lu é um clube formado por compradores que fizeram mais de três compras no Magazine Luiza e eles passam a ter ofertas exclusivas dentro do aplicativo. Então isso também torna muito agressivas as ações a serem feitas. O estímulo que eles têm dado ao aplicativo do Magazine Luiza reflete-se inteiramente nas vendas, tá? Por quê? Cada vez mais eles têm incentivado que os compradores utilizem o aplicativo. O aplicativo tem um poder muito grande de notificar, de fazer ações e de trazer venda. Então quando a gente olha pra esse cenário, uma resposta extremamente rápida que o Magazine Luiza trouxe com relação ao frete, que é uma dor dentro de qualquer venda, de qualquer e-commerce, foi posicionar que até dezembro, tá certo? Então até dezembro, produtos acima de R$99,00, onde você prometa prazo ceder de um dia e cumpra isso, tá certo? Com até 94% de entrega certinha, né? No prazo, postagem no prazo, os produtos terão frete grátis no aplicativo. Desde que o frete não supere R$80,00. Ou seja, praticamente todos os itens entram nisso. Então o que você tem que fazer é colocar prazo ceder de um dia e cumprir esse prazo ceder. Isso é outra ação extremamente agressiva. Existe em paralelo uma ação que dá frete grátis pra todos os produtos, acima de R$149,00, só que ele tem um porém, tá? Você tem que prometer prazo ceder de até dois dias, então isso é até mais do que a outra condição. Só que o frete não pode superar R$30,00. Na sua região, no seu entorno, os produtos pequenos acabam sendo, sim, produtos que você vai conseguir usufruir do frete grátis sem que ele saia do seu bolso, tá? Outra coisa que o Fred anunciou no encontro do Expo Magalu foi a redução da taxa de antecipação, né? Passando ela pra 0,99. Isso também traz uma condição diferenciada. Algumas categorias têm uma comissão mais baixa do que os demais players do mercado, outras categorias são iguais ou um pouquinho superior. Então isso é uma vantagem, mas depende muito do seu nicho quando comparado com os demais canais, tá certo? O que a gente pode esperar? Buy Box individual não tem ainda um grande número de sellers e sim, dá pra você fazer uma Black Friday incrível dentro do Magalu também. Então separa suas ofertas pro Magazine Luiza e algo que tem acontecido e que se você quiser, tem uma solução, é, algumas pessoas estão migrando de integração ou começaram sem ter integração e antes estava tendo um problema pra fazer essa migração. estava sendo dificultoso porque eles tinham uma grande, ainda tem uma grande preocupação dos itens novos do seu hub ou ERP ou o seu integrador serem exatamente os mesmos que já estão cadastrados. E aí tem uma novidade pra quem usa Bling ou pra quem quer usar Bling pra atender o Magazine Luiza. O Bling já está homologado pra que você não tenha que criar uma nova conta no Magazine Luiza como antes estava tendo que ser feito, tá certo? Você tinha que criar uma conta nova, continuar com a conta antiga, ganhar relevância na nova pra depois tirar a antiga. Isso tornava muito difícil a migração, né? E agora não é mais preciso. Se você é cliente Bling, você consegue fazer essa migração. Se você não é, como sempre, em todos os meus vídeos, o Bling é um dos grandes parceiros que nós temos aqui. Tem quatro meses grátis pra você utilizar, tá certo? Não é jabá, é realmente uma informação que a gente buscou dentro do Expo Magalu, tá bom? Então, onde você vai fazer a sua Black Friday? Conta pra mim e lembre-se, cada canal tem a sua vantagem. Explore as vantagens de cada um dos canais. Um grande abraço.